Aqui na delegacia de plantão, duas motocicletas roubadas foram recuperadas graças ao trabalho da Polícia Militar. Entre as motocicletas recuperadas, essa daqui, uma Honda Fan 150 cilindradas de cor azul e placa OJU 2263. A equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento ali na região do Costa e Silva, mais precisamente na rua Padre Cícero. Quando um popular parou a viatura da PM e informou que uma residência estava sendo alvo ali de criminosos, assaltantes, que estavam justamente nessa motocicleta aqui. A PM rapidamente foi até o local indicado por essa denúncia e naquele momento, então, a Polícia Militar conseguiu recuperar essa moto. Por quê? Porque os criminosos foram rápidos. Eles roubaram a outra moto e abandonaram essa daqui. A PM ainda realizou, ainda, diligências ali em torno daquela localidade, mas ninguém foi preso até o momento. A motocicleta, quando foi puxada a placa, tem queixa de roubo. Por isso, ela foi apreendida e está aqui na delegacia de plantão. O verdadeiro proprietário já foi contatado e logo mais ele vai estar comparecendo nesta unidade policial para recuperar, então, a motocicleta roubada aqui na cidade de Mossoró. Um outro veículo que também foi subtraído, mas recuperado, graças ao trabalho aí da Polícia Militar. Na noite desta última quinta-feira, uma motocicleta estava abandonada ali na região, na verdade, do loteamento Alto das Brisas, já ali bem próximo à BR-110. De acordo com as informações, o veículo estava abandonado. Uma motocicleta, uma Honda Titan 150 cilindradas de cor cinza. Esse veículo também foi apresentado aqui na delegacia de plantão. O verdadeiro proprietário compareceu nesta unidade policial e o veículo já foi devolvido, então, à vítima que teve o seu veículo subtraído, mas graças à PM, o veículo foi recuperado. São ondas de assaltos que acontecem aqui na cidade de Mossoró, mas a Polícia Militar, assim também como as demais forças de segurança, estão sempre atentas para garantir a segurança do cidadão mossoróense, recuperando esses veículos que são roubados, mas depois são abandonados por esses criminosos.